O presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, o desembargador Otávio Leão Prachedes, juntamente com o Corregedor-Geral de Justiça, o desembargador Paulo Lima, se reuniram com representantes do FUNJURES para discutir a implantação de um selo eletrônico de autenticidade em Alagoas. É mais autenticidade, vamos saber a quem pertence, quem foi que assinou, certo? E a segurança. E isso são requisitos fundamentais na própria prestação de serviço pelos notários. Segundo o coordenador do Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário, Cleógenes Riso, o selo eletrônico deverá tornar maior a arrecadação dentro do Judiciário alagoano. Ele lembrou ainda que o modelo que deverá ser implantado aqui será baseado no que já existe no Judiciário da Paraíba. Para entender melhor a sua aplicação, servidores da Corregedoria e do FUNJURES foram até João Pessoa no mês de fevereiro, quando puderam visitar as instalações da Corregedoria da Paraíba e o Cartório de Registro de Imóveis de João Pessoa. Hoje nós temos o selo físico, um selo de um modelo já praticamente ultrapassado no país, né? E esse selo físico, ele não traz segurança, principalmente para as pessoas que precisam dos atos cartorários, né? O selo físico, ele deixa margem para algumas situações que não combinam com a legalidade dos atos. O novo selo eletrônico poderá trazer muitos avanços nas questões de acessibilidade e de segurança. Infelizmente, hoje ainda temos um número grande de selos extraviados, o que é objeto de comunicação a todos os tribunais do país para que se faça essa divulgação, essa publicidade. E com a questão do selo eletrônico, nós vamos minimizar, para não dizer abolir a questão dessas irregularidades. E com a questão do selo, nós vamos fazer um número grande de selos extraviados, né? E com a questão do selo, nós vamos fazer um número grande de selos extraviados, né?